436 mil beneficiários atendidos pelo Bolsa Família tiveram aumento de renda no ano passado. De acordo com a revisão cadastral de 2014, desse total, mais da metade, 238 mil famílias saíram da pobreza e por isso deixaram de receber o benefício. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, boa noite. Aline, segundo os dados dessa revisão, a outra parte dos beneficiários que informaram aumento de renda foram cerca de 197 mil famílias. Elas tiveram ganhos acima da faixa de extrema pobreza e agora devem receber um valor menor do Bolsa Família. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comenta o avanço. 436 mil famílias foram até a prefeitura para dizer, eu melhorei de renda e uma parte delas saiu do Bolsa Família por livre declaração. Ano a ano a gente vem vendo esse avanço e essa evolução. As pessoas melhoraram de vida, outras melhoraram de vida, continuam no Bolsa Família, mas já com uma renda melhor. E uma parte grande das famílias tem conseguido ter acesso a serviços, mas continuam no Bolsa Família e fizeram atualização cadastral. Para a revisão cadastral, que é feita todos os anos, são convocados os beneficiários que não apresentaram informações há mais de dois anos no Cadastro Único. O objetivo é garantir que o benefício seja entregue para quem realmente precisa. Ainda segundo a ministra Tereza Campelo, a atualização do ano passado foi a que teve a maior participação histórica de beneficiários. Foram mais de um milhão de famílias, cerca de mais de 80% do total de beneficiários que precisavam atualizar essas informações. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Obrigado por assistir.